Olha, sempre me bate uma dúvida quando subo pra Conceição do Ibitipoca. Qual será o verdadeiro segredo por trás dessa viagem? Será o acolhimento, as belas paisagens, o friozinho, o ócio, estar entre amigos? Ah, é a comida! As refeições feitas por pessoas vocacionadas que se entregaram ao sonho de fixar residência por aqui em busca de realizações e amor. Fato é, por aqui algo mágico acontece a cada viagem. Além dos sabores e da trilha sonora que nos move, o Parque Estadual, ponto máximo dessa jornada, permite novas descobertas a cada visita. A oportunidade de estar dentro de um cartão postal nos reconecta com a natureza e com nossa própria intimidade nos faz respirar, pensar. É aqui que o tempo desacelera. Uma oportunidade única e rara de nos reconectar, viver o tempo presente e agradecer o dom da vida, da nossa vida e de tudo que nos cerca em meio a tanta beleza. A cada viagem voltamos rejuvenescidos, renovados, cheios de energia para as incertezas do futuro e ainda nos permitimos relaxar e até mesmo, por que não, sonhar com outras profissões. E fica aqui a pergunta final. E aí, partiu e bitipoca?